Fala pessoal, hoje vamos falar sobre a terceira temporada de Perdidos no Espaço, Honeyball fora da Netflix e a sexta temporada de Lucifer. Essas são as notícias dos principais serviços de streamings disponíveis no Brasil. Mas antes de passar todas as novidades, queria te pedir para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Dessa forma você não perde nada do catálogo do serviço de streamings no Brasil. A Netflix confirmou que a série Perdidos no Espaço está renovada para a terceira temporada. Além da confirmação, o serviço também informou que essa será a última temporada da série. Recentemente, as séries originais Netflix têm no máximo quatro temporadas, já que segundo o próprio serviço, após esse número de temporadas, as séries se tornam uns caras demais para serem produzidas. No caso de Perdidos no Espaço, a demora de quase dois anos entre a primeira e segunda temporada resultou na queda de audiência, o que contribuiu para a finalização da série. A terceira e última temporada chegará somente em 2021. A série Honeyball, que está disponível no catálogo desde meados de 2017, será removida da Netflix. O título só poderá ser assistido pelos assinantes até o dia 1º de abril. O motivo da remoção é que os contratos feitos entre o serviço e o estúdio que produz a série estão encerrando. Como a série já está completa há muito tempo no catálogo, dificilmente esses contratos serão renovados. O destino mais provável da série será Amazon Prime Video ou Globoplay. Segundo a Deadline, faltam pouquíssimos detalhes para serem acertados entre a Netflix e o Warner para que a sexta temporada de Lúcifer seja confirmada. Os criadores da série, além do ator principal Tom Ellis, já assinaram os contratos da nova temporada, que terá 13 episódios, 3 a menos que da quinta temporada. Vale lembrar que a Netflix havia confirmado que finalizaria a série ainda na quinta temporada. Porém, com o crescente pedido dos fãs, o serviço deve confirmar em breve a sexta temporada da série. E você, gostou dessas notícias? Deixe aqui nos comentários o que você achou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho